Novamente, acabamos de sair da negociação aqui do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro sobre o inciso de greve de Cabo Frio e mais uma mesa de negociação aqui no Tribunal. Bem, o Sérgio se fez presente com seus diretores, seu corpo jurídico, enquanto a Prefeitura, por sua vez, só apresentou à Procuradoria. Como a gente estava numa reunião de conciliação, numa audiência de conciliação, a juíza auxiliar queria, na realidade, que a Prefeitura apresentasse uma proposta que se mostrou completamente inviável a partir do momento que o secretário de Fazenda não apareceu que seria o único a apresentar uma proposta para a categoria, mostrando verdadeira falta de preocupação com a educação pública municipal, uma vez que nem o secretário de Fazenda apareceu para apresentar uma proposta concreta para a categoria que está em greve sem terminar o ano letivo de 2017. O Sérgio, por sua vez, apresentou toda a nossa demanda. Colocamos todos os nossos problemas, a questão da isonomia do contratado, a questão dos nossos aposentados e ativos, todas as débitos, décimo terceiro, a questão do vale-transporte, a questão da dificuldade da atualização do nosso salário, mudança de nível, triênio, enquadramento. Apresentamos toda a nossa situação financeira no município de Cabo Frio hoje. Bem, apresentamos também a proposta da categoria aprovada em Assembleia, a prioridade na isonomia do contratado, a prioridade na segunda parcela décima e terceira de 2017 e a atualização do pagamento efetivo, podendo, assim, negociar os outros débitos. No entanto, novamente, tenho que retornar a dizer, o governo não trouxe ninguém do Executivo para poder efetuar um acordo. Dessa forma, a nossa audiência não teve consumação de acordo. Na realidade, o município queria majorar multas, o município só veio para penalizar. E nós reafirmamos, nós estamos aqui para reafirmar que não existe ilegalidade da greve. Hoje, na audiência, foi reafirmado, não existe ilegalidade da greve. O processo ainda vai para sorteio, para um desembargador que for sorteado ainda analisar o processo de dissídio. Então, a nossa greve é justa, é legítima, estamos numa luta, estamos dispostos a negociar, estamos dispostos a negociar todos esses débitos que a Prefeitura tem com a gente, mas queremos o que é nosso por direito. Mostramos que o pico de arrecadação do município é janeiro, fevereiro e março. Se não pagar agora, não paga mais. Sensibilizamos o tempo todo o Poder Judiciário dessa realidade orçamentária do município. Então, pessoal, amanhã nós temos uma reunião no Ministério Público, às 17 horas, onde contamos com a presença de todos para a vigília e contamos também com todos na Assembleia, na quinta-feira, às 18 horas, no Edson Duarte. Vamos juntos, porque conseguiremos avançar nessa luta.